O Ministério dos Transportes recebeu nesta quinta-feira os estudos que vão servir para elaborar o edital de concessão de dois trechos ferroviários do Programa de Investimento em Logística. Um deles liga Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, a Meritituba, no Pará. O outro vai de Barcarena, também no Pará, a Sailândia, no Maranhão. Vale lembrar que, em setembro, foram recebidos os estudos do trecho que vai de Estrela do Oeste, em São Paulo, a Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Técnicos vão analisar os estudos e, depois disso, vão ser abertas as audiências públicas para dar conhecimento à sociedade e às empresas interessadas. Finalizado esse processo, o projeto vai ser submetido ao Tribunal de Contas da União e, após a aprovação, vai ser lançado o edital para a realização do leilão. De Brasília, Thaisa Dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho